Cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Que maldade, que maldade Você vem saber que a flor que eu plantei a flor Que maldade, que maldade Você vem saber que a flor que eu plantei a flor Eu quebrei o jarro e matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Que maldade, que maldade Você vem saber que a flor que eu plantei a flor Eu quebrei o jarro e matei a flor que eu plantei a flor Eu vou lhe contar um conosco Lá no bairro onde eu moro Só existe uma nascente Já nasce em tudo teus olhos E como a água morre Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Como é que bate o teu olho? Por casa de uma pessoa O fim me tira a casa Vai no lugar onde eu atrapalho Quando chegar a água Os olhos de alguém que estouram Quando chegar a água Os olhos de alguém que estouram Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já me alcança Quero ver quem não chora Quero ver quem não chora Quando a mãe de verdade O fim me tira a casa Vai jogar a água pra fora Quando chegar a água Os olhos de alguém que estouram Quando chegar a água Os olhos de alguém que estouram O fim me tira a casa O fim me tira a casa O fim me tira a casa Quando chegar a água O fim me tira a casa Quando chegar a água Quando chegar a água